Bom, olá pessoal, bem-vindos, eu sou Dan Robinson, antes de mais nada, deixe seu likezinho, seu joinha, se inscreve no canal, e se inscreve no canal também, né? Pessoal dá like e não se inscreve no canal, beleza gente? Voltou a Grand Prime, tem mais outra arma pra mostrar aqui nessa série que voltou, o que que acontece, o que que voltou? As relíquias da arma, elas são voltadas, e tempo e tempo eles trazem um Warframe ou uma arma do Vault, que seria o AU, tá? E temos aqui então a Grand Prime, olha o que é interessante da Grand Prime, gente, eu acho legal aqui o corte dela, olha só, 205 de corte, bastante, hein? Bom, vou mostrar aqui a U de farmar, tá? E depois eu mostro o vídeo pra vocês, seguinte, vamos lá, bom, você vai vir aqui, ó, quem tiver muita dúvida, na sua maquininha aqui, tá? Na sua nave, você vai vir aqui, ó, clica aqui no X, no Codex, e vamos ver o Universo, vamos ver aonde está farmando aqui, ó, vem aqui Relíquias, beleza, aqui do lado, e vamos colocar a Grand Prime aqui em cima, Grand Prime. Ó, pode perceber que tem várias Relíquias aqui, tá? E tem algumas que estão escuras, as escuras são Relíquias novas, tá? Ó, Meso R4, vamos ver aonde que farmaria Meso R4, ó, que legal, gente, ó, como eu dedico anterior, tá vendo, ó, aqui, ó, Void, tá vendo, Void, Uco, é a missão de captura. A gente tem também aqui, Neo R8, Neo Z8, desculpa, Neo Z8, ó, também Uco, tá vendo, ó, captura, legal. Agora, eu marquei aqui, ó, é uma Axe G5, ó, tá vendo aqui, ó, tem outros lugares, mas essas Relíquias aqui, gente, você não tem como pegar, tá? Porque, ó, um Artefato que contém segredos e tal, essa pode ser aberta pelo Void, tá vendo aqui, ó, essa Relíquia está no Vault, tá vendo aqui? Então, quando ela está no Vault, não tem como se pegar. Por enquanto, você pode pegar essas duas, né, que eu não peguei ainda, e tem aqui Axe G5, hum, G5, Axe é pouco chato, ó. Ah, tem Void também, ó, também, ah, tem Belenus, Marduk, hum, ou Moth, ou também, ó, que legal aqui, gente, tá vendo aqui embaixo, também em cima, tá vendo, ó, esses contratos, tipo, recompensas, tá vendo? Ela também vem em setos, ou também vem em Ordo e Vales, tá? Em Fortuna, né, vamos fazer o seguinte, vou mostrar primeiro aonde pega essa Axe aqui, que é a mais chata. Quem estiver começando aí, e tiver, não tiver muita paciência, você também pode fazer o seguinte, gente, ó, deixa eu só mostrar pra vocês aqui, ó. Quem não tiver muita paciência, o que você pode fazer? Você pode vir aqui, ó, no mercado, deixa eu só minimizar uma coisinha aqui, ó, no Ordo e Market, e comprar, quer ver, não tá tão caro não, tá? Vamos pegar aqui, vamos mostrar pra vocês, ó, monitor 2, tá vendo aqui, ó, coloquei Grown Prime aqui, tá, vou pesquisar de novo pra vocês verem, ó, tá, ok. Atualmente já tá custando 25 platina, tá vendo, ó, por quê? Porque ela tava no Vault e voltou, tá, ela vai ficar mais cara depois, tá? Quem quiser comprar aqui, ó, 25 platininha, você vai lá e compra, tá? Só você vir clicar aqui no, no Orfem Market, você vai aqui, boi, 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 né, boi, 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 clicou aqui, tá? Aí você copia essa linha aqui, e no texto aqui, você dá o Ctrl V, você pode comprar, é comprar do cara, tá, vem aqui, ó, ó, Ctrl C aqui, na verdade dá o Ctrl C, né? Aí você vai vir aqui, se eu tirar o monitor 2, e mostrar pra vocês, aqui, ó, tá, aí você vai fazer o quê? Você vai vir aqui, ó, aperta o T, ok, aqui, aí dá o Ctrl V aqui embaixo, ó, tá? E aí você chamar ali o cara pra comprar, beleza? Não vou fazer isso, né, porque senão já viu, né? Ele já tem essa arma aqui, vou tirar aqui, e, beleza, vamos lá agora, vou mostrar o seguinte, aonde você vai pegar essa axe com mais facilidade? É uma dica que eu uso, né? Você vai vir aqui, ó, deixa eu só tirar esse, você vê que na terra, pode ser tanto na terra, gente, como também no próprio Daemon, como a gente tá dizendo lá, ou infortuna, tá? Você vai, é, isso aí tá na caçada principal, também, e, você vai ter que, acho que vem tempo em tempo, nem sempre tem, tá? Pode ser os horários aqui, ó, apertei ESC aqui, ESC, viagem rápida, vamos falar com o Konzo, com o Konzo, beleza? Chegou aqui, ó, contrato de recompensa, vamos ver o que tem aqui, ó, geralmente tá na última, tá? Ó aqui, ó, legal, ó, ó, que interessante aqui nessa missão, ó, lembra? A gente quer pegar axe de 5, é isso mesmo, né? Axe de 5, beleza? Então você vai vir aqui, é muito mais rápido e mais fácil, tá? Porque aqui pode vir 1, 2, 3, 4, depende da sua sorte, tá? A missãozinha aqui, ó, ela vem em quê? Em quanto tempo? Você vai expirar? Acho que não expira não, ó, provavelmente por enquanto aqui, ó. Tem algumas missões que ela vai, ela muda no caso do horário, essa aqui tá parte, aparentemente, não. Beleza? Bom, e a outra parte eu vou mostrar pra vocês como fazer com o Kong. Vamos lá, tá com o Kongzinho ali. Enquanto isso, não esquece de se inscrever no canal, tá? E aproveita que o BBT ainda tá aqui e deixa o like no vídeo, né, BBT ainda? Deixa o seu like no vídeo, que você vai ficar bem. Deixa deslike no vídeo e você vai acordar no além. Ó, essa aqui é a build do Kong que eu vou usar, eu vou deixar depois um vídeo aqui em cima, sobre, com mais detalhes sobre essa build, tá? Se quiser copiar depois, você aperta o símbolo do Windows, o Shift e o S, você pode copiar essa build aqui. Eu uso pra espionagem, mas ela tem muita duração, beleza? Depois você dá uma cópia aí, mas eu deixo o link do último vídeo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar só uma relíquia rapidinho. Deixa eu mostrar também a build rapidinho da Gun, e depois eu volto falar sobre ela, beleza? O que a gente tem aqui, ó? Ah, já não vou falar sobre ela, vai, vai. A gente tá usando aqui, ó, Blood Rush. Olha, essa é interessante, gente, uma forminha. Infelizmente, você vai ter que usar o quê? Um reator, um catalisador Orokin, tá? Pra duplicar a capacidade dela. Tá, porque aqui vai pra 70. Olha, deu certinho, ó, 0 barra 70, tá? Tem essa postura aqui, gente, a postura, você pode estar trocando por outra, tá? Eu gosto aqui também, ó. Tá vendo? Mas você pode usar Tempo Royale, se você achar legal, ou essa daqui. A postura cortes arqueados com finalização giratória ou Tempo Royale. O que a gente fez aqui, ó, esse kitzinho aí a gente usou o quê? Blood Rush, Code of Overload, pegue em demos, tá? Isso também pegue em demos também. Olha que legal isso aqui, ó. Como a nossa arma tinha muito corte, o que a gente fez? A gente ficou mais de 90% de corte. Olha pra quanto que foi o nosso corte aqui, ó. Vamos lá, nosso cortante, ó. 897, beleza? Aí o Besec, porque ela é uma arma de duas mãos, ela é uma arma meio lenta. Então uso o Besec daqui. Aqui o combo, pra gente ter mais status e também trocar aqui, ó. Pra gente ter um total de viral, beleza? E esse mod aqui, ó, Persuide Point, aqui, ó. Sacrificial, Persuide. Nossa, você tava mal hoje, hein? Sacrificial Persuide. Você pega fazendo a jornada do sacrifício, onde vai liberar o Excalibur Umbra e vence o mod Umbra, beleza? Tem mais, ó. Tem próprio Warframe, como também pra Armas Belie, beleza? E tem esse aqui, ó. Isso aqui você pega, sabe? Onde é esse? Among the Orgles Shattered, ó. 80% de cooldown crítico e adversário de ataque, preparação de ataque pesado. Isso aqui, ó, é legal pra quê? Pra quem tá usando o ataque pesado dela, beleza? Onde pega esse modzinho aqui, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. Depois eu copio essa build aqui. Esse mod vai cair o seguinte, ó. Você vai aqui em Júpiter. É quando a gente vai pegar, formar a Wisp. Você vem aqui, ó. Júpiter, tá? Quando você vai matar o Roupa, o Loliste. Falando nisso, eu tenho que matar ele no aço também. Na conta dele, beleza? Vou deixar o jogo solo aqui. Vamos formar aqui rapidinho, aqui, ó. In Void, tá vendo? Aqui, ó. Tá? Uco. Precisa de Captura. Tem duas Capturas rapidinho. Epic. Ept, né? Que aqui... Opa. É. É. Tem dois. Tem um. Aqui, ó. Epic Captura, tá vendo? E tem essa aqui que a gente vai pegar as Relíquias. Vou clicar aqui, ó. Tá solo o jogo? Tá solo. Ó, gente. Eu vou deixar o vídeo do Kong. Você pega uma Relíquia por minuto. Porque aqui vai ser o seguinte. Aqui eu vou apertar o 1. Pra chamar o Kong. Tá? A cópia dele. Depois eu vou apertar o 2. E vou sair pro abraço. Que vai ser rapidinho, ó. Presta atenção, hein? Apertei 1 aqui. Tudo na arma. Aperto o 2. E vai com a sua massinha, ó lá. As vezes a missão aqui dá uma bugada. Ela fica... Missão de... Opa. Olha aí. De exterminio. Matou o cara aqui, ó. Show. Nossa, foi só uma... Piabada dele. E vou pra estação. Pá. Foi? Foi. Cadê a estação pra lá? Hum... Vamos ver se a gente... Geralmente dá pra fazer um minutinho, tá? Se a gente não errar assim, com o doido. Batendo tudo, calado. Batendo. Pá, pá. Ali. Vamos ver, vamos ver. Foi, foi. Se não cair na água. Ó. Acho que ele vai chegar mais ou menos perto de um minutinho. Vamos lá. A missão é rápida, hein? Missão rápida. 51 segundos. Pegamos uma mesa com a 3, tá? O que você vai fazer? Vai tentar várias vezes, várias vezes até conseguir a relíquia. E eu acho que pra quem quer pegar a mesa e anel vai ser rapidinho aqui, ó. Porque, ó. Até... Tudo bem. Você tem que dar... Essa missão, entrar na missão. Vamos ver que dá mais ou menos aí uns 10 segundos. Mais ou menos, né? Vamos ver. É, tem que dar rapidinho, ó. Pronto. Saiu aqui. Faz de novo. Beleza, gente? Essa aqui é a maneira de você conseguir a sua Gran Prime. Quem tiver platina pode comprar. Não. É uma arma até gostosa de jogar, tá? Depois eu faço uma sobrevivência com mais tempo com ela, tá? E tá aqui a build novamente pra vocês quiserem copiar. Dá pra montar outras builds, tá, gente? Mas essa aqui, ó. É legal que você vai gastar apenas uma forminha. Beleza, gente? Deixa o like aí. Bom domingo pra todo mundo aí. E acho que amanhã não dá pra gente fazer live. Tô começando a ficar melhor. Fala, gente. Até mais. Deixa o like. Ah, e agradeço a pessoa que é apoiando aqui o canal. Deixa os créditos finais aqui. Beleza? E, lembrando. Vamos botar na Twitch e no YouTube na segunda-feira. Falou, pessoal. Até mais. Deixa o like no vídeo aí. E até mais. Valeu, tchau. Deixa o like.